Aos 82 anos, Amazonino Mendes, do Cidadania, busca o quinto mandato como governador do Amazonas. A convenção do partido foi na quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, Zona Norte de Manaus. O vice também foi apresentado. É o ex-deputado Humberto Miquiles, do PSDB. Em seu discurso, Amazonino disse que vai aumentar o valor do auxílio estadual. Meus amigos, o outro cartão que eu vou lhes dar é no mínimo três vezes mais.